Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro te daria, se eu pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo, escondido num choro canção. Se soubesse como eu gosto, do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho, a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, teu cantor, chora manto, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro te daria, se eu pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo, escondido num choro canção. Se soubesse como eu gosto, do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho, a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora flauta, chora pinho, choro eu, teu cantor, chora manto, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro te daria, se eu pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo, escondido num choro canção. Se soubesse como eu gosto, do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho, a quem anda perdido de amor. Se soubesse como eu gosto, eu te dou um beijinho, a quem anda perdido de amor.